Abertura Viva Simone, nós estamos neste momento a cerca de 2 minutos do início do espetáculo. Entre os bastidores e a boca de cena há uma fronteira de tensão ou não? De tensão, de nervos e de medo. Hoje como há 25 anos? Exatamente a mesma coisa. Olha Simone, vai ser vista por várias gerações. Mas não é uma desvantagem ser uma referência do nacional que a se mutir? Não, eu penso que não. Eu penso que é um lado positivo. Se eu consegui realmente ultrapassar determinadas barreiras, foi bom ter chegado até aqui. É bom estar aqui e vou continuar. Foi com uma certa rebeldia essa ultrapassagem ou não? Foi com uma certa rebeldia, foi com uma certa força, foi com uma certa humildade e foi com todo o amor e toda a paixão que eu tenho por esta profissão. Essa rebeldia, eu não lhe vou tomar muito mais tempo, essa rebeldia hoje é uma expressão do seu temperamento ou é o retrato de uma mulher magoada? As duas coisas, as duas coisas. A rebeldia faz parte de mim, fez sempre parte de mim. Não há dúvida de que eu sou também uma mulher magoada por variedíssimas razões, mas sou também, paralelamente, uma mulher feliz. Não foi fácil chegar aqui? Não foi nada fácil. O que é que um cantor vai ter que fazer ao longo da sua vida para não se demitir? Aprender, aprender sempre, olhar para dentro, ter amor pelo que faz e ter uma dose muito grande de humildade para reconhecer quando erra. Simona, muito obrigado. Nada, obrigada a eu. Esta é Simona, uma mulher que rompia barreiras, rompia regras logo em 57. Frontalidade e desassombro são duas características que provocaram alguma rebeldia, inclusive alguma desconfiança do meio musical nacional nessa época sinuoso e hipócrita. É esta Simona que hoje aqui vai estar. Simona, essa mulher. Diventei um céu. Diventei um mar para seguir minha aventura, de meu barco ao mar entre vagas da ternura, inventei um sol para dar luz a este dia, acordei nos braços da alegria. Eu inventei no céu, inventei uma verdade E ao céu, fiz meu rumo à liberdade Inventei meu nome, inventei a minha imagem E de companheiros de viagem E eu já estou no conviteiro E em todo lugar, encontramos um companheiro E um barco a largar, inventamos a nossa alegria E um cantor ao amor, encontramos um companhia Trouxemos amor E no nosso mar, prosseguimos a aventura Saber nadar, entre vagas de ternura E ao fim do dia, pelo sol iluminados Acordámos todos abraçados Viva, chaves pelo mundo inteiro E em todo lugar, encontramos um companheiro E um barco a largar, inventamos a nossa alegria E um cantor ao sol.'' E um cantor ao amor, encontramos um companheiro E um barco a largar, inventamos a nossa alegria E um cantor ao amor, encontramos um companheiro E um cantor ao amor, encontramos um companheiro Obrigado. 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 Há gente dos poçaios, dos chiados Há bombas nas igrejas, nos telhados Mas eu não hoje fico a pensar Conversas pelo ar Na vida que eu levo por acaso Na vida que eu levo por acaso E em todo o que passou e com os diabos Não consigo encontrar um vento para levar As nuvens que eu trago no olhar Chego a casa cansada da mesma viagem Ligo a rádio no máximo e escuto Beethoven Não consigo ler só o livro, não, não Não deixo mais televisão Tento tirar da cabeça esta confusão Ligo a rádio no máximo e escuto 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 Sabe Deus que eu quis Conte-me ser feliz E verá o sol O teu olhar Mais terno Morto que eu desejo Vivo o meu desejo Primavera em flor Ao sol de inverno O seu sonho Eu sonhei Onde estão Horas que vi Quem está Quem observa ter o coração E não ter o amor De ninguém Beijos que te dei Ah, eu estou Quem foste dar Que é meu Há mais não ter o coração Do que ter e não ter Como eu Eu em troca de nada Dei tudo na vida Bandeira vencida Resgada no chão Sou a data esquecida A coisa perdida Que vai a bailar Sonhos que sonhei Onde estão Horas que vive Oh, quem as tem O que serve ter o coração E não ter o amor De ninguém Vivo de saudades Amor A vida perdeu O fulgor Com o sol de inverno Não ter o amor Não ter o amor O que serve ter o amor Obrigado Obrigado E é evidente que eu não podia deixar de falar do teatro de revista. O nosso teatro de revista, que é feito também no nosso querido e velho Parque Maier. Vão lá, todos nós precisamos. E é exatamente de uma revista a próxima cantiga, Os Gatos. Gosto do gato, do gato gosto, que é animal irracional, de fino gosto, que é tanto trato de gafinura, que mato ao rato com requintes de ternura. Gosto do gato, do gato gosto, que é animal irracional, de fino gosto, que é animal irracional, de fino gosto. Gosto do gato, lembro que um dia na sacada do meu prédio, havia um gato matulão com mala pata, amava ele com paixão, mas sem remédio. Gosto do gato, do gato gosto, que é animal irracional, de fino gosto, que é tanto trato, tanta pinura, mato ao rato com requintes de ternura. Gosto do gato, do gato gosto, que é animal irracional, de fino gosto, que é animal irracional, de fino gosto. Gato, do gato, de fino gosto, que é a sanguíla, de fino gosto, que é animal irracional, de fino gosto. O goleiro Que é o goleiro Gosto do gato, do gato gosto Quem é animal irracional, quem não gostou Quem é animal irracional, quem não gosta Quem é animal irracional, quem não gosto Viste ao meu camarim Sentar-te à minha banca E vestido de saudade Ficaste perto de mim É brincar com os meus batons Arrancando as lantecholas De um vestido de satim Com que viste esta canção E outros fizeram Para mim Fiquei a ver-te no espelho Da cantiga já cantada Deste palco em que vivemos Sem um ribaltoprojeto Sem cenário nem cordinas Só tu, eu e o nosso amor Só tu, eu e o nosso amor Esta orquestra a tocar Podes ficar no espelho Vou prová-lo cantar Porque a canção Podes ficará no camarim Já não faz parte de mim Hoje a canção sou só eu E este por ser saudade Já não és no meu espetáculo Não és a minha verdade E quando o chão acabar E quando o penecer E quando a gente se apagar E quando eu Me despintar Quando o calor do dia Se tocar pelo ar Na rua Foge do meu camarim Não fiques dentro de mim Não quero ser saudade A canção Que não é Tu 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 Obrigada. 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 A música é ligeira. Mais uma vez, muito obrigada. Podemos? Pode ser? 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 Quantas mãos! Podemos ser? El que eíske 1945 CJ experience with the separation case With the waters Meu amor de toda hora, meu amante e meu amigo, amanhã, ontem e agora. Meu amante e meu amigo, amanhã, ontem e agora. Revejo tudo e consigo um amor quase perfeito, ai, revejo tudo, consigo um amor quase perfeito. Eu já nem sei se é comigo, se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é comigo, se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Eu já nem sei se é contigo que me dá. Acostados, mas sendo menor, é maior. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Pinta-me em palavras que nem se podem escutar Falar que é de cair por amor Destrói o terror de todas as leis E a história de morrer, morto do passado Por não me encontrar, também contarei Não me vais deixar, não me vais deixar Não me vais deixar, não me vais deixar Já mesmo se viu, no fundo de um bar Que nunca existiu, o fogo brotar Até sem fim, um canto perturbado O arco mais garado, e o melhor abril E ao cair da tarde, vão-se misturar Sob o céu que arde, tantas cores aos pares Não me vais deixar, não me vais deixar Não me vais deixar, não me vais deixar Não me vais deixar Onde te direi, em chorar já sei Purificar, não me carei, não me sei sorrir E escutar-te-a, e a cantar, e a rir Até me sentir, sombra de uma sombra Que é na tua mão Sombra do teu rar Não me vais deixar Não me vais deixar, não me vais deixar Não me vais deixar, não me vais deixar Não me vais deixar, não me vais deixar Foi Com uma adaptação de David Bono Ferreira Uma homenagem a Jacques Perrelle Por aquilo que ele foi, é e será No mundo do espetáculo Eu queria, antes de terminar Agradecer À televisão Aos técnicos Aos câmaras A vocês, meus irmãos músicos Fazem parte da minha vida Desde sempre, desde há 26 anos Muito obrigada Palmas para vocês Obrigada Obrigada Ao maestro José Calvário Que teve a paciência O talento E os nervos de maturar Muito obrigada, José Calvário E também E, obviamente Eu queria agradecer A todos os poetas A que dei voz Alguns aqui presentes Muito obrigada, José Carlos Muito obrigada, César Aos meus colegas É muito raro Acontecer Eles também estiveram cá Muito obrigada a vocês Muito obrigada Muito obrigada Para vocês aí em casa Que tiveram Mais um serão De música Portuguesa Como poetas portugueses Eu termino com Também mais um grande poeta português Eugénio de Andrade Boa noite Muito obrigada Caio Antigamente das estrelas O frio que se espalha na cidade Não é noite nem é dia É o tempo ardente Da memória das coisas Sem idade O que se me cabe nas tuas mãos Gastas até ser melancolia Um país crescendo em liberdade Aureolado de trigo e de alegrias Porém, a morte passeia pelos quartos Ronda-se as esquinas entera nos navios O seu olhar é verde O seu vestido branco Cheiram assim os seus dedos frios Entre o céu sem cor e montes de carvão O ardor das estações cai apodrecido Os mastros e as casas escorrem sombra Se o sangue brilha endurecido Não é verdade Tanta loja de perfumes, não Não é verdade Tanta rosa de sapada Tanta ponta de fumo Tanta roupa escura Tanto relógio Tanta roupa assassinada Tanta roupa assassinada Não quero para mim Tanto veneno Tanta madrugada Erguida pelo gelo Nem olhos pintados onde morra um dia Nem paixos de lágrimas Nem paixos de lágrimas No meu cabelo Nem paixos de lágrimas Nem paixos de lágrimas No meu cabelo Nem paixos de lágrimas Os mastros e as casas escorrem sombra Se o sangue brilha endurecido Não é verdade Tanta loja de perfumes, não Não é verdade Tanta rosa de sapada Tanta ponta de fumo Tanta roupa escura Tanto relógio Tanta popa assassinada Não quero para mim Tanto veneno Tanta madrugada Erguida pelo gelo Nem olhos pintados onde morra um dia Nem paixos de lágrimas Nem paixos de lágrimas No meu cabelo Amanhece Um galo risca o silêncio Desenhando o teu rosto Os talhados Eu falo do jardim Onde começa um dia claro Ah, um dia claro Diamantes enlaçados Não, não é verdade Tanta loja de perfumes, não Não, não é verdade Tanta rosa de sapada, não Não, não é verdade Tanta loja de perfumes, não Não, não é verdade Tanta popa assassinada, não Não, não é verdade Não é barbada, não é barbada Não é barbada Não é barbada, não é barbada Não é barbada, não é barbada